Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, quem revé você vai namorar com o Gustavo aqui fora, vamos acompanhar o vídeo? O casal Gusquei, vai continuar aqui fora? Não conversei com o Gustavo ainda, eu vou filmar esse momento que eu tenho certeza que vocês estão loucos pra ver Inclusive ele fica toda hora me ligando e eu deixa ele, deixa que eu vou fazer de difícil um pouquinho pra ver se ele não foge, né? Tô muito feliz de estar com ele e a gente vai seguir firme sim Como é ter medo do Michael Jackson? Isso aí eu não consigo nem explicar, né gente? Porque é desde os meus 9 anos, eu vejo ele assim em todos os cantos, aqui eu não tô vendo ele, graças a Deus Mas eu já recebi um convívio de um show no cover, porque eu tô aqui com a cara no chão Qual foi a primeira coisa que você fez quando chegou no hotel depois de sair do BBB? A primeira coisa que eu fiz foi comer uma marmitex desse tamanho de estrogonofe de frango e uma coca gelada Aquilo ali pra mim foi, gente, valeu? Porque 3 semanas na cheia, porque não tem condições nenhuma, nenhuma Tô gravando, tô fazendo tudo e quero postar tudinho pra vocês, tá bom? E essas são as perguntinhas, um beijo E aí, gostaram? Deixem aí nos comentários Se quiser acompanhar tudo que rola, já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like Até o próximo vídeo, pessoal